A partir de hoje, o Jornal da Câmara exibe uma série de reportagens especiais sobre a história dos 50 anos do Código de Obras da cidade e sua origem em uma das maiores tragédias da capital, o incêndio do edifício Joelma, em 1974. 1º de fevereiro de 1974, a cidade de São Paulo parava para assistir uma das maiores tragédias do país, o incêndio do edifício Joelma, que ceifou 181 vidas. Hoje, 50 anos depois, o assunto ainda é discutido e pouca gente sabe, mas o incêndio foi responsável pela mudança do Código de Obras Municipal. O edifício Joelma, localizado exatamente aqui entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Santo Antônio, havia sido inaugurado apenas 3 anos antes do incêndio, com um total de 25 andares. As chamas começaram devido a um curto circuito no ar-condicionado no 11º andar e, em questão de minutos, tomaram conta de toda a estrutura. O fogo foi alimentado pelos inúmeros materiais inflamáveis, como carpetes, móveis de madeira, cortinas de tecido, entre outros. Além da estrutura do prédio, que, com o antigo Código de Obras, não possuía evacuação correta ou contenção de danos em casos de grandes incêndios. O local contava com uma única escada central. Não havia escadaria de emergência ou brigada de incêndio. E no dia em questão, muitas vítimas conseguiram utilizar os elevadores para fugir. Porém, em dado momento, eles pararam de funcionar, o que gerou ainda mais mortes. O que impossibilitou realmente o salvamento foi, primeiro, o fato do incêndio ter começado no 12º andar, a propagação ter sido vertical, impediu a descida das pessoas pelas escadas existentes no Joelma, e também a falta de um heliponto. O terraço do Joelma era composto de telhas de amianto. Então, muitas pessoas que subiram até o terraço do Joelma, ou morreram sufocadas, ou morreram esmagadas embaixo das telhas. Outras não aguentaram o forte calor, acabaram pulando, se jogando do edifício. E quem esteve na ala do edifício Joelma, voltada para a Avenida 9 de Julho, e conseguiu resistir ao calor, ao sufocamento, ainda após o término do incêndio, depois que o prédio foi praticamente inteiramente queimado, conseguiu ser resgatada pelos helicópteros que sobrevoavam aqui o edifício, e contavam, inclusive, com o apoio da Câmara Municipal de São Paulo para essa ponte de salvamento. O Joelma, ele conseguiu ser uma espécie de marco na divisória em vários pontos, para o corpo de bombeiros, para a fiscalização, para o código de obras, para a operação de salvamento. Então, eu tenho certeza absoluta que esse incêndio, apesar de um triste acontecimento, ele realmente mudou a vida da nossa cidade. Na tentativa de sobrevivência, diversas pessoas se concentraram nos banheiros, para peitos das janelas, ou no 25º andar, onde havia uma pequena saída para os terraços na Torre Norte e Sul. As telhas de amianto e as escadas de madeira dificultaram o resgate e o pouso dos helicópteros, uma vez que o local também não tinha heliponto. Eu estava chegando na Câmara Municipal, era bem cedo, muito cedo. Eu chegava muito cedo aqui, fui o primeiro a chegar. E assim que entramos, entrei no prédio, já ouvi todo um alvoroço sobre alguma coisa que estava acontecendo aí fora. Era um incêndio, já estava se iniciando no prédio da Joelma. Assisti-me um pouco. Foi quando eu percebi que nessa movimentação toda, tinha uma preocupação dos policiais e do corpo de bombeiro, enfim, de todos aqueles que estavam nesse processo, de que teria que abrir o portão, digamos assim, desse terraço, onde nós estamos aqui agora. E nós subimos e arrombamos a porta. Então isso aí foi... E com isso aí, então, houve uma ocupação, aí o pessoal que estava cuidando dos helicópteros, e várias outras pessoas tentando encontrar alguma maneira de socorrer. Mauro Ligeri, um dos sobreviventes da tragédia, conta detalhes dos momentos de horror que viveu e como a informação adquirida com a repercussão do incêndio do edifício Andraus em 1972 ajudou-o a tomar decisões certas para sobreviver à tragédia do Joelma. O incêndio começou às 9 horas, 9 e 1, uma coisa assim. Eu cheguei 8 e pouco. A primeira demonstração que a gente ouviu foi barulho, barulho de vidro quebrando, bafafá ali embaixo. Então a gente foi para a janela, presenciamos o incêndio, já tinha muita gente lá embaixo. Quando eu cheguei no hall, relembrando, o prédio não tinha escada de incêndio, tinha um hall onde tinha os elevadores e uma escada central no edifício. Quando eu cheguei no hall, lembrei de pegar minha mala, uma caneta que eu tinha e tal, voltei e esses 30, 35 segundos que eu demorei, já não era mais possível subir. Como eu trabalhava no Citibank, e dois anos antes eu tinha assistido de camarote, o incêndio do Andraus, eu tinha aquilo na minha mente, que o requeimado é uma coisa horrível. Quando eu fui pular, tinha um parapeito, opa, tem um parapeito aqui. Aí eu pulei e as outras pessoas pularam, e nós fechamos a janela. Da hora do incêndio até a hora que o bombeiro nos tirou, nós ficamos pendurados naquele lugar durante 7 horas. Apesar da tragédia terrível, com a quantidade de pessoas que faleceram, esse incêndio chegou a ser uma transformação nas leis. Muitas coisas foram feitas a partir de todas as deficiências que aquele prédio tinha.